Em homenagem ao sargento PM de Tocantins, da Rotam, oração do Guerreiro de Catinga Senhor, vós que possam para criar os rios dos mares, parecês teres crescido no nosso sertão Vós que destes aos homens a terra para dar a tutirar, não nos deixe a mesma sorte Porém, ô meu Deus, vejo o quão generou os pobres, a nós Guerreiros de Catinga Deixe a resistência ao salvo, a sapiência para a trânsula aproveitar, a força de vontade para continuar a lutar Diante de inimigos jamais ecoar, obrigado Senhor Deus, porque quem acha o ambiente onde o ser humano comum não pode se proteger Pois nós perseverantes e os fatos de espírito aqui conseguem lutar, sertão, gota!